do meu canal mais um vídeo galera ó dando uma limpeza aqui no terreno do nosso podcast mais uma vez nós na batalha aí ó aí batendo ali ó apareceu esses dois filotes camaleão aqui filotezinho de iguana caba chama peguei ali eu acho que ia aparecer mais que é o ninho então a gente solta eles ali aí dois ó, um casalzinho muita natureza por aqui graças a Deus, terrenozinho aí duas iguana, camaleão já deu um mordido no meu dele aqui mas soltar para a banda daqui que aqui é muito mato onde eu soltei os tenebre primeira vez aqui ó formiga demais soltando eles aqui ó aqui o primeiro vai já foi caiu para ali já, aqui o segundo aí galera sempre preservando a natureza viu já foi para ali já aqui ó vai corre se embora aí ó não foi inscrito no meu canal se inscreva muito obrigado tchau e obrigado vamos continuar aqui na batalha tchau aí tchau tchau tchau